Em Almenara, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil, após levantamentos investigativos, conseguiu identificar o responsável pela criação de um perfil falso na rede social TikTok e postagem de uma publicação que disseminou algum tipo de preocupação na cidade no sentido de que ocorreria um massacre nas escolas. O suspeito é um adolescente de 13 anos, estudante de uma das escolas alvo das ameaças. Na companhia da mãe dele, o jovem conversou tudo, afirmando que se tratava de uma brincadeira. O celular do adolescente foi apreendido.